Bom, vamos lá pra mais um guia de como achar os secrets no Tomb Raider 2, agora na parte da muralha da China. Então, logo no começo do jogo, quando você desce essa rampa, né, que você cai, é obrigatório seguir por esse caminho, você passa ali pelas armadilhas, e quando você chegar aqui na cachoeira, que é o momento importante, você precisa dar esse salto com cambalhota no ar, pra que você caia de costas na cachoeira, caso você não esteja. Você segura nesse beiral, e vai conseguir alcançar ali o secret que tá do lado da cachoeira. O segundo, fica nessa parte de fogo, que você precisa ficar se soltando, pra pegar na plataforma, ou na escada de baixo, então aqui basicamente é caminho do jogo, então você vai fazer toda essa movimentação, até chegar nessa última escada. Nessa escada, vai ser a mesma coisa, você chega na pontinha dela, pra se soltar, e agarrar na escada de baixo, e isso continua sendo um caminho obrigatório do jogo. E aí é aqui que você faz um pequeno desvio, você vem pra direita, se pendura nesse vão, vai até o outro lado dele, e vai encontrar o dragão de prata. Bem fácil de acessar também, inclusive dava pra ver ele lá de cima. Já o dragão de Jade, ele fica nessa área onde a gente tem os trampolins, já dá pra ver ele lá em cima. E como que acessa aquela plataforma lá em cima? Se desce de frente essa rampa, né? Pra que você caia no trampolim de frente, ele te impulsione lá pra plataforma, e pronto, você já cai lá em cima. Agora é só você se posicionar, correr, pra pular de uma plataforma até a outra, e pronto, já alcançou o dragão de Jade. Já o primeiro secret das Ilhas Flutuantes, ele fica nessa área. Basicamente, você precisa subir nessa pedra, do lado de onde ficam os guardiões, e tem essa árvore, pra alcançar o telhado. Então você faz esse pulo, sobe no telhado, e o secret vai estar ali do outro lado. Bem tranquilo de alcançar, você só não pode esquecer de subir aí. O próximo secret, ele tá nessa área do paredão de fogo, também é caminho do jogo, já dá pra ver ele ali na direita, daí da ponte. A entrada, pra chegar até lá, tá do lado direito, quando você olha pra ponte, escondido aí pelas árvores. Então você entra nessa passagem, vai até o final dela, e você já vai chegar direto onde tá o dragão de prata. Bem tranquilo de pegar também. E aí, pra voltar, é só você seguir pelo caminho que você veio. Agora o terceiro, tá bem no final da fase. Nessa parte que você se penduraria pela tirolesa, pra chegar até o outro lado da sala. Em vez de você se pendurar, você vai seguir aqui por esse caminho do lado esquerdo. Pra que dessa forma, você tenha acesso a essa rampa, tá vendo? Então dessa rampa, ó, já dá pra ver a entrada embaixo dela, você vai pular naquele vão do outro lado, e aí desse vão, sim, você vai pular na entrada que fica abaixo dessa plataforma. Aí é um corredor bem escuro, então você anda até o final desse corredor, e lá no final vai encontrar direto o dragão de ouro, que é o último secret aí do jogo normal, sem a expansão. Pra voltar, você pega, obviamente, o corredor que você veio de volta, só que lá no final você não pula no vão que você usou pra vir pra cá. Na verdade, você precisa pular nessa pedra que escorrega, que tá bem aqui na frente, ó. Então você pula na pedra, se agarra, sobe, e dá um salto pra trás. Porque você vai cair naquela primeira plataforma que você veio. E pronto! Se você seguiu todos os tutoriais, você conseguiu pegar todos os dragões de prata, de jade e de ouro, que estão disponíveis no jogo. E aí